Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaeia e hoje vamos de mais um plantão do Barra, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo um clube que tende a ser co-irmão do nosso esquadrão de aço e estamos falando do Girona, da Espanha, faz parte do Grupo City e eis que ele obteve o acesso à primeira divisão. Vamos colocar aqui na tela a postagem comemorando. Tá aqui, gente, né? O Girona aí, perfil oficial do Twitter, comemorando, Girona é de primeira. Enfim, a temporada acabou lá e o Girona voltou para a primeira divisão. Claro, um dos grandes objetivos do Grupo City, o que reforça inclusive até o perfil de prospecção desse grupo, buscando clubes que eventualmente estão oscilando para ver se entrega para eles sustentabilidade e estabilidade para crescerem de forma segura em prol de um novo patamar. O detalhe aqui curioso também é o seguinte, quem repostou, na verdade, essa postagem foi justamente ele, estamos falando de Carlos Santoro, foi quem esteve aqui em Salvador, a gente sabe, né? Foi flagrado lá do jogo do Bahia contra a Chapecoense e ele também estava lá acompanhando o Girona, não lá, mas acompanhando o noticiário e desta forma ele repostou também, comemorando o acesso do Girona à primeira divisão do campeonato espanhol. Outra informação, gente, que vem lá da Globo, é sobre o comentarista Casa Grande e a atriz Débora Seco resolveram dar um destaque para o Bahia no programa de TV de Fátima Bernardes. Vamos colocar rapidamente aqui um trecho aqui na tela, para depois a gente comentar um pouco sobre isso. Tá aí. Tá aí, né, gente? Inclusive a gente acaba e encerra esse vídeo com esse Bahia é um time grande. Primeiro Casa Grande, sim, acompanha o Bahia de perto, deu um grande destaque ao Bahia, reconhece, sim, a grandeza do Esporte Clube Bahia e outra, Débora Seco, né? Passou a ser Bahia, a família Bahia, a filha Bahia, o marido é baiano e Bahia e é bom que assim seja, fortalece a marca do Esquadrão de Aço. Claro, não tem melhor ou pior torcedor porque é famoso, todos nós somos torcedores da mesma forma, mas, por outro lado, evidentemente o Bahia ganhando mídia é muito importante para a sua marca e muito importante para fortalecer o nosso Esquadrão Brasil e, quem sabe, mundo afora. O Bahia é o Brasil, tendência depois é que o Bahia seja o mundo e que assim seja e, de repente, quando o Bahia ganhar aí a nação, porque pode crescer e a tendência é que mude de patamar com o Grupo City, isso vai fazer com que outras pessoas também se interessem pelo nosso Esquadrão de Aço. Enfim, tá aí, gente, mais uma informação e que a gente continue, claro, trazendo o nosso Tricolor nos melhores noticiários, buscando sim que o Bahia um dia volte nos noticiários aí do Brasil e do mundo como um clube a conquistar grandes títulos. É isso, nação, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, saudações Tricolores e até a próxima.